Como desenhar o Tony Chopper? Vamos lá, começando a fazer uma letra U bem grande, e agora embaixo você vai fazer um círculo bem colado embaixo. Aí agora aqui embaixo da letra U você vai fazer uma letra U bem menorzinha agora no meio, vou contornar de um lado e do outro, mas não até em cima, só até a metade um pouquinho. Vou puxar essa linha horizontal, fechando, faço esse detalhe do lado e do outro, e aqui agora essa parte do nariz bem no meio, um número 3 deitado, e aqui a boca, fazendo a parte da língua, o olho, dois círculos, e esse no meio também menor, pinto ele para deixar ele escuro. E aqui a sobrancelha, meia diagonal do lado e do outro, contorno essa parte até a metade também, fecho ali, e vou fazer essa parte do short dele, fazendo esses detalhes, e aqui agora eu vou fazer o pé dele, que só tem dois dedos, você está vendo ali o detalhe, e essa linha no meio, faço esse detalhe da mochila, vou descer a parte do braço dele, também só tem dois dedos, faço essa linha no meio, igual com o pé, a mesma coisa o outro lado, a parte da mão, e aqui vou puxar essa outra linha, fazendo essa curva, subo dois do lado e puxo outra, que é a parte do chapéu dele bem enorme que ele tem, vou fazer essa parte dos galhos que ele tem na cabeça, fazendo três detalhes, do lado e do outro, e aqui agora vou subir essa parte do chapéu, fecho ali em cima, e faço esse X que tem, que é um detalhezinho no chapéu dele bem no meio, uma letra X, pronto, está feito.